O Gurupi Campeão Tocantinense 2010 está próximo de conhecer seu adversário na Copa do Brasil de 2011. O direito do representante do Estado na disputa pode ir muito mais além do que participar, ou seja, sugerir o clube do qual vai enfrentar no primeiro confronto. É claro que a presidência do Camalhão do Sul fica à espera da CBF via Federação Tocantinense na indicação do adversário. Se antes o Gurupi preferia um time médio ou de pequeno porte, hoje o discurso mudou. É um gigante que a melhor equipe profissional do Estado no Campeonato Tocantinense deste ano quer enfrentar. É claro que no começo a gente andou pensando na possibilidade de vir um clube de pequeno porte e um de grande porte. Mas como o Estado Tocantins é carente de grandes jogos de clube da primeira divisão, então resolvemos aceitar, aceitar não, vamos solicitar, hoje vou estar junto à Federação Tocantinense Futebol, solicitando a possibilidade da Federação intervir junto à CBF para que possa enviar um grande clube, do clube dos 13, que é os quatro maiores do Rio de São Paulo, dois de Minas, dois do Rio Grande do Sul, para que possa escolher um desses grandes clubes e estar encaminhando para jogar na Copa do Brasil contra o Gurupi Esporte Clube.